Não adianta esperteza, porra É o Marcelinho 01 Eu sei ali no beat, é o crime Só se é cansado de role, sem violência E hoje é dia de festa, o patrão já tá ciente Só menor disposição na gestão inteligente Já tá tudo de colete, de pistola e radinho Bandida de cartão gronado, o patrocínio é o tigrinho Teterê o golpe no chinês, fortalece o seu chefe Bandida, bandida Bandida que é meu dinheiro, tá achando isso maneiro Pide o pai, encheu o copo dela de whisky com gelo Vou encher teu copo, mas tu vai mamar primeiro Vou encher teu copo, mas tu vai mamar primeiro Ela não bebe whisky falso, ela só fuma iscan Não curte trabalhador, só gosta de traficante Ela não bebe whisky falso, ela só fuma iscan Não curte trabalhador, só gosta de traficante Bandida, bandida que é meu dinheiro Bandida, bandida que é meu dinheiro Bandida, bandida, bandida que é meu dinheiro Tá achando isso maneiro Bandida que é meu dinheiro, bandida que é meu dinheiro Bandida, bandida, bandida Bandida, bandida Oh, você ali no beat é, hum, eu gosto Você é muito esperto, você ali no beat Safado E hoje é dia de festa, o patrão já tá ciente Só menor disposição na gestão inteligente Já tá tudo de colete, de pistola e radinho Bandida de cartão donado, o patrocínio é o tigrinho Deberê o golpe no chinês, fortalece o seu chefe Bandida, bandida, bandida que é meu dinheiro Tá achando isso maneiro, eu pedi pra encher o copo dela De uísque com gelo, vou encher teu copo Mas tu vai mamar primeiro, vou encher teu copo Mas tu vai mamar primeiro, ela não bebe uísque falso Ela só fuma iscante Não curte trabalhado, só gosta de traficante Ela não bebe uísque falso, ela só fuma iscante Não curte trabalhado, só gosta de traficante Bandida, bandida que é meu dinheiro Bandida, bandida que é meu dinheiro Tá achando isso maneiro, bandida que é meu dinheiro Bandida, 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 bandida Bandida, bandida, bandida C.L. no beat, é, hum, eu gosto Safado, você é muito esperto, C.L. no beat